O Partido Social Democrático de Minas Gerais anunciou hoje apoio à Pimenta da Veiga para as próximas eleições. O anúncio oficial foi na sede do Partido Social Democrático na região centro-sul da capital e contou com a presença do presidente da sigla no estado, Paulo Simão, toda a bancada partidária composta por deputados estaduais e federais, além do então governador de Minas em exercício, Alberto Pinto Coelho. O PSD apoia a candidatura ao governo do estado do presidente do Instituto Teutônio Vilela e líder do movimento Todos por Minas, Pimenta da Veiga. Aqui em Minas Gerais, o apoio do Partido Social Democrático ao PSDB é tido como independente, já que vai na contramão da executiva nacional que oficializou no fim do ano passado o apoio à reeleição da presidente petista Dilma Rousseff. A decisão do partido a nível nacional, pela maioria do seu executivo, já foi tomada. O PSD nacionalmente caminha com a reeleição da presidenta Dilma. Isso é uma decisão já tomada e consolidada. O que nós estamos tratando aqui hoje é do nosso caminho em Minas Gerais para a candidatura do pré-candidato Pimenta da Veiga e, claro, também do nosso querido governador Anastasia para o Senado. A legenda em Minas colocou como objetivo reeleger os seis deputados estaduais e os seis deputados federais que concorrerão à reeleição, já que Alexandre Silveira será primeiro suplente ao Senado, além de uma sétima cadeira que mantém a legenda com o mesmo peso político no estado. Estamos compondo o quadro partidário para uma discussão político-eleitoral, de um projeto político, de um caminho para os mineiros, devemos compatibilizar no último dia 4 de abril. O tucano Pimenta da Veiga agradeceu a confiança do PSD e tentou desviar do tema a aproximação com o PMDB. Eu preferia falar sobre o PSD hoje, porque é um motivo de enorme alegria esse ato que foi feito com a manifestação pública da decisão do PSD de seguirmos juntos na campanha em Minas Gerais.